Depois de visitar várias casas em busca da minha casa nova que eu vou dar pra minha mãe Eu finalmente encontrei a casa perfeita Eu até tinha visitado outras casas muito bonitas dentro de condomínio Com piscina, com dois andar, com garagem, casa grande Porém, o preço ou era muito alto ou não atendia todos os requisitos que eu precisava Afinal de contas, eu estou em busca de uma casa com piscina, com garagem, com quintal grande E o melhor de tudo, que o carro chegue até a piscina Eu sei que é muito difícil encontrar uma casa assim Até porque eu e os meninos sempre procuramos a vida inteira uma casa onde o carro chegasse na piscina E eu juro pra vocês, isso parece até ser um detalhe meio bobo Mas pra gente é muito importante Até porque a gente é fã de carros, a gente ama carros E não tem nada melhor do que ficar na sua casa, na piscina, admirando a sua conquista Então, depois de procurar muito, eu finalmente achei a casa com todos esses requisitos Eu finalmente encontrei a casa perfeita Bom rapaziada, é isso mesmo, mano Finalmente eu encontrei a casa perfeita pra minha mãe, né A casa perfeita pra gente, até porque eu vou morar junto com ela Mano, os requisitos é bem específico Ô, não, aproveitar que você tá aqui, bom demais? Achei uma casinha com todos os requisitos Uma casa pra você assim, morar pro resto da sua vida O que ela tem que ter? Um teto, mano Tem que ter um teto? Só isso, tá ótimo Ó, pra mim tem que ter o quê? Piscina, quintal, garagem E um detalhe muito importante Eu gosto que o carro chegue até a piscina Não, isso aí é legal Tipo, aqui só as motos chegam na piscina, né Só as motos, mano Quando o carro chega na piscina, tipo assim, você tem aquele prazer assim Fala, mano, conquistei isso É gostoso, né, porque a gente tem a piscina vendo a confusa, vendo o carro, né É top, tem que trabalhar pra isso, mano Tem que trabalhar pra isso E achou? Tá cheio, mano Achei, nossa, a casa muitas vezes Mas deu certo já ou não? Já pegou a chave? Deu certo Ó, eu vou pegar a chave, eu acho que hoje é tarde Eu vou mostrar pra vocês as fotos depois Você vai morar, você e sua mãe, depois que acabar a sua estadia aqui Isso, aí eu vou pra lá Nossa, é uma casa muito louca, rapaziada Tô louco pra mostrar pra vocês Então, bora que bora Obrigado, amanhã eu vou levar vocês lá, hein Bom, vamos que não é mais Demorou Churrasquinha, coisa boa Rapaziada Então vamos Que eu vou mostrar pra vocês, mano A casa perfeita que eu achei Eu já estou em processo de negociação Ou seja, eu já tô resolvendo como que vai ser pra eu ficar com essa casa Mas, mano, já está 90% certo Então já vou falar pra vocês, mano Que muito provavelmente, tipo, 90% Que essa seja a minha casa nova Até porque essa foi a única casa que eu já comecei a negociar Aqui não tem enrolação não, meu parceiro Quando eu tô enrolando, que eu fico procurando e procurando É porque eu realmente tô procurando, mano Não tem essa da galera vir falar que eu tava fazendo novelinha Que não sei o que, não Quando eu demoro pra achar é porque eu realmente tô procurando Dessa vez eu só olhei duas casas e pronto, mano Já encontrei a casa perfeita Já tô negociando e já tô dando spoiler pra vocês Já tô falando a real Já tô negociando essa casa Tá 90% fechado, rapaziada Então muito provável que essa que eu vou mostrar pra vocês Seja a minha casa nova, mano Só se alguma coisa der errado Que ela não vai ser Mas, mano, eu já quero ela Já aceitei ela Já fiz a proposta E já tô mandando os documentos E fechando o negócio Então, bora comigo Que eu vou mostrar pra vocês agora, mano A minha possível casa nova A minha é muito possível casa nova, mano Olha isso, mano É uma casa perfeita Vem comigo Ó, essa casa que a gente mora hoje Ela é uma mansão, tá ligado? Muito grande, muito bonita Porém, olha como, mano Os carros que a gente tem São muitos ricas, tá ligado? Ó, o Gui tem essa Porsche Que é a coisa mais linda do mundo Mas, olha isso Tipo, ela só fica na garagem isolada E é um carro tão bonito É uma conquista tão grande É um sonho tão enorme Que eu não concordo No bagulho ficar na garagem Assim, longe de você, tá ligado? E a garagem Ela realmente é longe de tudo, tá, rapaziada? Essa garagem aqui, ó Ela é fechada Ou seja A gente não tem o que vir fazer na garagem A não ser pegar o carro pra sair Então, não tem por que a gente ficar na garagem Tipo, pra admirar o carro Assim, ficar olhando Se a gente não for sair com o carro, mano Porque não tem nada pra fazer nessa garagem Então, imagina uma casa Que o carro chega até a piscina Mano, você vai estar na sua área de lazer E você vai estar olhando o seu carro A todo momento Você vai estar admirando aquele sonho Você vai estar apreciando o bagulho E aí, quando as casas é de garagem assim, separadas A gente não gosta muito Porque daí os carros ficam isolados aqui E os carros pra gente, mano É uma das maiores conquistas Que a gente já teve na vida Então, a gente gosta que o carro Chegue até a piscina A gente gosta de envolver o carro no ambiente Pra gente ficar olhando Admirando, tá ligado? Então, por isso que eu falo muito, mano Dá do carro chegar Até a área de lazer Do carro chegar até a piscina, mano Imagina, os carros ficam aqui Ninguém vem aqui Só vem aqui quando vai pegar o carro pra sair, tá ligado? Não tem o que a gente ficar fazendo aqui na garagem Não faz sentido Então, vem comigo Que agora eu vou mostrar pra vocês A casa perfeita E é bom eu já começar a pensar nisso aqui, ó Decoração Pra colocar na casa Até porque a casa dela é muito grande E eu nem tenho móvel suficiente Pra preencher todos os contos Então, decoração é uma bagulho Que eu já vou ter que começar a pensar E, ó Esse aqui é meu quarto, rapaziada E quando acabar a minha moradia aqui, ó Os meus três meses Eu vou ter que arrancar tudo daqui E colocar lá na minha casa nova Entendeu? Então, mano Olha isso Todo esse quarto Toda essa coisa bonita aqui Que a gente fez A gente provavelmente vai ter que tirar Quando acabar os três meses Eu ainda tenho mais um mês aqui Um mês e pouquinho, eu acho E a gente vai desmontar tudo isso E levar pra casa nova E lá na minha Vai fazer um quarto desse aqui Só que 2.0 Mais louco ainda Bom, rapaziada Já estou aqui no PC Com a casa nova, certo? Essa aqui, muito provável Que vai ser minha casa nova Igual eu falei E agora eu vou mostrar pra vocês As fotos dela Gente Essa casa Essas fotos Essas coisas que eu vou mostrar pra vocês Realmente é a casa Porém Hoje em dia Ela está muito diferente Do que está nessa foto Porque isso aqui é o anúncio dela É o anúncio de venda Dessa casa, tá ligado? Eu estou olhando as fotos do anúncio Só que eu já fui visitar essa casa E eu nem gravei pra vocês Porque estava muito possível Que ela ia ser minha casa nova Então em vez de gravar um vídeo Procurando ela Olhando ela Eu já queria gravar direto o vídeo Que ia ser minha casa nova Tá ligado? Mas eu estava esperando dar certo Pra ver o que eu gravava Se eu só procurava Tá ligado? Eu só mostrava ela pra vocês Ou se já fosse fechar negócio Eu já ia gravar o vídeo Que ela é minha casa nova Então não está desse jeito Ela está reformada 100% Então nessas fotos Ela está um pouquinho Mais antiga, mano Essas fotos É um pouco mais antiga Mas essa é a casa Então aqui é a frente Zona da casa Muito bonita, tá ligado? O que me chamou a atenção Ela tem esses coqueiros gigantes Os coqueiros é dentro da casa Você liga, rapaziada Olha dentro dessa casa Mano, na moral Juro pra vocês Que não tem nada a ver Com as fotos, mano Nada a ver Pessoalmente esse bagulho É absurdo, mano Está tudo diferente Está tudo novo Esse muro, rapaziada Nem está dessa cor Pra vocês terem ideia Esse muro está cinza Hoje em dia, tá ligado? Eu fui lá visitar E a história dessa casa, mano É uma casa muito louca Se eu contar pra vocês O jeito que eu achei essa casa, mano Juro, é coisa de Deus, mano Se der certo essa casa Eu falo que foi Deus Que me mandou ela, mano Porque a história Do jeito que eu achei ela É absurda, rapaziada É absurda Ó, esse é o quintal Tá ligado? Quintalzão, mano Gigante Ó, a casa Vocês podem ver Que ela tem dois andares Tá ligado? Então, ela é enorme Aqui é dois andares E aqui é um andar só Ela é praticamente Quase duas casas numa só Aqui é a garagem E olha o ponto Que eu toco sempre Aqui a gente entra com os carros Aqui cabem uns três carros, tá ligado? Um do lado do outro Mas cabe uma fila na frente E uma fila atrás Ou seja Essa garagem é uma garagem, mano Pra uns seis, sete carros Fácil, 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 fácil Então, a gente consegue Entrar com o carro aqui, ó E vir por esse corredor E deixar o carro na piscina Isso mesmo, rapaziada O carro chega até a piscina Por isso que eu falei Que essa é a casa perfeita Porque ela tem todos os requisitos Que eu pedi Então, ó O carro chega na piscina Basicamente Imagina a casa de Porto Rico, rapaziada Vocês lembram a casa Desse menino de Porto Rico? Essa casa Ela é a casa de Porto Rico Tá ligado? Só que 2.0 Pra mim é igualzinha a casa de Porto Rico Só que em vez da piscina Assim atrás da casa Ela é na frente Por isso que dá pra chegar Com o carro na piscina Então isso é muito top Então aqui é a garagem Aqui, rapaziada Temos esse laguinho de carpas, mano Que é muito zica Olha esse laguinho de carpas Mano, não tá ativado Mas, mano Tem essa cachoeira Tem esse laguinho Que é muito massa Dentro da casa, ó Então, área de lazer enorme Gigantesca Quintalzão Aqui, ó É os quartos Aqui é o primeiro quarto Tá ligado? Que é o quarto de baixo Nervoso Aqui é a da churrasqueira Olha esses bancos Que louco Banco de virar brequim De caminhão, rapaziada É 200kg cada um desse aqui Você nem tira do lugar os bancos Logo, é doido Zica Aqui, ó Temos, mano A cozinha A mesa faz jogo com aqueles bancos Tá vendo que a mesa é inteira De virar brequim, mano O bagulho é diferenciado Aqui é a cozinha Grandão Mano, eu não sei quem tirou essas fotos Mas tirou essas fotos Igual a bunda Vou falar pra vocês, mano Essas fotos não tá nada a ver Com o jeito que é a casa Diz pra vocês Não tem nada a ver, mano Não tem nada a ver Isso aqui é uma sauna, tropa Tem uma sauna dentro de casa É isso mesmo Esse é o banheiro desse quarto de baixo também É um banheiro, mano Como se fosse banheiro de clube, sabe? É tudo separado, ó Essa área aqui é só chuveiro Essa área é só patente E essa área é só pia E aqui no fundo tem a sauna Estranho, né? Aqui é a parte de cima, ó A escada que sobe e desce Pro segundo andar, fechou? Aqui também é a salinha lá de cima Vocês podem ver, ó Que tá até sem chão, ó Tá tudo quebrado Tá vendo que tá no cimento? Porque ela tava em reforma, mano Não sei porque essas fotos Ela é antiga da reforma Mas hoje em dia Ela não tem nada a ver assim, mano Se Deus abençoar E essa casa der certa Eu vou mostrar pra vocês E vocês vão ver, mano Que ela tá muito diferente Disse aqui Muito diferente Ela tá, mano Com o piso totalmente de porcelanato Na casa inteira É outra fita, tá ligado? Ó, aqui é a parte de cima Tá ligado? A sacadinha de cima Aqui é um closet Aqui temos um banheiro Que é o banheiro da suíte master Da suíte principal lá em cima Que tem até uma hidro Gigante Ó, aqui ainda é o banheiro Essa parte é uma sacada Tem uma sacada nesse quarto principal Na verdade, duas sacadas Tem a sacada que vira lá pra frente Que olha pra piscina Tem uma sacada, mano Privativa do lado ainda Na lateral Aqui ainda é o banheiro Ó, essa é a vista da sacada do quarto Lá de cima Tem a vista do quintalzão aqui Aqui é a churrasqueira Pro lado aqui é a garagem e piscina Ó, aqui é a vista de cima ainda Olha isso, mano Na moral, rapaziada Olha essa casa, pai Essa aqui é a casa perfeita, rapaziada Essa piscina Ela é gigantesca Ela é enorme Vocês não tem base, mano E o legal é que a casa realmente Tá inteira Reformada, rapaziada Não tá mais desse jeito Todos os pisos, mano Da casa Agora é porcelanato Arrumaram a casa inteira Pintaram tudo, tá ligado Então a casa tá 100% Zera Por isso que eu quis ela Porque, mano, eu não ia ter que mexer em nada A casa tava 100% Ia ter que só que imobiliar Porque o resto tá impecável Impecável Juro pra vocês Nas fotos não parece Porque essas fotos Tá antes da reforma A casa tá impecável E essa é a casa perfeita, rapaziada Juro pra vocês Então, já vou dar spoiler Toda negociação com essa casa aqui, mano Já tá 90% certo E se tudo der certo Se eu tiver a resposta De que aprovou o nome Bonitinho lá, mano Daqui a pouco Até a hora do almoço, mano Eu já vou ter a confirmação De que essa é a minha casa nova E aí eu já vou pegar a chave As chaves da casa, né E vou mostrar pra vocês Então vem comigo Porque, mano, eu acho que deu certo Eu acho que agora vai Vamos ter uma casa nova E dessa vez uma casa, mano Com piscina Com garagem Que o carro chega na piscina Dois andares Bagulho louco Sauna E pra massagem E tudo Tudo, 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 mano Essa daqui Se der certo, mano Vai ser uma Vai ficar pra um arco Aqui da história Essa casa Juro, mano Tanto no canal Quanto na minha vida pessoal Porque isso aqui É a maior conquista da vida Tá ligado Você é louco, rapaziada Então, se você gostou da casa Pelas fotos, mano Já deixa muito seu like Se inscreva no canal Pra você não perder nada Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E fui Tchau